Muito bem, meus amigos, estou aqui com o meu headset da Fallen Store Acho que é a primeira vez que eu vou utilizá-lo no vídeo, fora do vídeo do unboxing Para, o quê? Escutar jingles! Eu sou um grande fã de jingles políticos Sei que tem mais gente que é também No MBL, boa parte das pessoas também são tarados por política e história da política Debates e jingles, como eu sou E tenho certeza que vocês vão achar, vocês também que se interessam por política De uma maneira geral, vão achar isso também bastante interessante Eu achei um canal aqui que tem um vídeo com os jingles dos presidentes eleitos Desde 1950 até os tempos de hoje, 2018 E nós vamos escutar juntos esses jingles e fazer aqui uma reação, uma análise Análise não, análise já é demais Escutando juntos, que eu acho que é uma coisa interessante do ponto de vista histórico E politicamente também, sem dúvida, conceitos políticos, discursos, músicas, ritmos Que são utilizados aí desde 1950, ainda devem servir muito para a gente aprender hoje Sobre campanha política, marketing político e etc Beleza? Vamos lá? Claro que não, sem antes você se inscrever aí no canal Clicar no sininho para receber as notificações E dar aquele like maroto, demorou? Então vamos que vamos Primeiro é do Vargas Dimo do Vargas Marchinha de carnaval Chega já, muito Vargas Pra quem não sabe, acho que muito provavelmente o retrato do velhinho Eles estão se botando no mesmo lugar Estão se referindo ao retrato do presidente da república Que fica todo explanado nos ministérios Tem que indicar o ministério, na própria presidência da república Colocar o retrato no mesmo lugar Não é a primeira eleição do Vargas, que a gente já está falando de 1950 Da volta dele, tentando vencer pelo voto E o que chama mais atenção é o caráter personalista Ele falar o sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Ou seja, ele apelando muito para a figura dele Olha, votem em mim porque eu sou um líder que motiva a nação Porque eu sou um líder que anima o trabalhador Um negócio bastante fascista O Vargas, sem nenhum exagero, era um líder fascista Praticamente todas as acepções da palavra Ditador, chegou pela primeira vez pelo voto Implementou a ditadura, depois tentou mais uma vez voltar pelo voto Conseguiu e, bom, enfim, todo mundo sabe, né? Saiu da vida para entrar para os livros de história Tinha um alinhamento com a Itália, a época da segunda guerra Com a Alemanha, a época da segunda guerra E esse apelo à liderança carismática é um retrato de governos fascistas, né? Tanto na Insolino, na Itália Líderes fascistas apelam, né? Para a própria... São populistas, né? Antes de qualquer coisa Apelam para a própria figura, né? Para a própria capacidade de gerar empatia no eleitor Para a própria capacidade de mobilizar massas, né? São líderes populares, né? São líderes adorados aí pelo povo O povo, né? É uma coisa muito genérica, né? Falar de todo o povo Mas são líderes que têm um grande... Que têm apoio maciço, né? Que têm um grande apoio popular Justamente por essa característica Saber discursar bem Saber apelar bem para a emoção e etc Vamos lá O próximo é o JK Juscelino Kubitschek Cortei no meio aqui só para comentar Então não me esquecer Primeiro é uma chamada mais patriótica, né? Uma chamada mais... Portanto, que ele começa com o hino nacional E logo de início já dá para sentir, né? Que bem diferente do jingle do Vargas, né? Que é uma marchinha popular O do JK já era um apelo ao nacionalismo, né? Tanto que o conteúdo Logo do início da letra da música, né? Daqueles que nos querem dominar, né? Então se referindo ali num período de... Começando a entrar ali na Guerra Fria Em que, né? As duas grandes potências Disputavam o controle do mundo, né? A União Soviética e os Estados Unidos Dois regimes diferentes Disputando a hegemonia, né? O geopolítico E o JK apelando para esse nacionalismo E é um discurso antigo E que existe até hoje, né? De ninguém vai levar as nossas riquezas, né? Ninguém vai nos dominar Não vamos nos submeter A nenhuma grande potência mundial Somos uma pátria independente, etc E ele puxando isso Por jingle dele Agora vai repetir Uma característica que eu já anotei De jingles antigos para jingles atuais Mesmo não sendo jingles Músicas mesmo Antigas e atuais Tomavam mais tempo Se davam mais tempo Acho que é melhor a expressão Se davam mais tempo Para desenvolver a melodia e a letra Eu acho que hoje a gente vive num tempo Porque as pessoas cada vez menos têm paciência Porque as coisas estão cada vez mais rápidas, né? Quando eu era criança, né? Primeiro, né? Da internet de escada Já estou me sentindo velho De falar de internet de escada Um velhinho Primeiro você esperar, né? Madrugada de final de semana Para ser mais barato Primeiro para se conectar, né? Demorava para se conectar à internet Não era bagulho Ah, liguei o Wi-Fi, né? Demorava Era cabo, né? Outra coisa Não tinha Wi-Fi, né? Tinha que ligar no cabo No computador Com uma tela de tubo, né? Que hoje acho que nem Com mouse de bolinha embaixo Que você tinha que de vez em quando Tirar, limpar, soprar E aí demorava um século Para abrir o site Eu lembro que Eu gostava de entrar no Clique Jogos Tinha até a opção, né? De tornar disponível offline Porque a internet não era Um negócio acessível, né? Era uma coisa à noite, né? De madrugada E só teve acesso à internet de escada Muito depois Que as pessoas mais ricas tiveram E enquanto você estava na internet Tinha que desligar o telefone, né? Não dava para funcionar Às vezes ao mesmo tempo Enfim, tudo era mais lento, né? Os meios de transporte Eram mais lentos Meios de comunicação, né? A internet é uma coisa Muito incipiente As pessoas se informavam Pelo jornal Pela televisão, né? Então, para você saber O que aconteceu Sei lá No meio da tarde Tinha que esperar O Jornal Nacional Lembro dos meus pais Nunca gostei Odiei Os meus pais Vendo o Jornal Nacional Aprendi a gostar De telejornal Depois E fui me interessar Por política E tal Uma tonada criança Nunca gostei de jornal Antigamente as pessoas Tinham mais tempo Querendo ou não Tinham mais tempo Tinham mais paciência E acho que os jingles Que vocês devem ter reparado Já meio puto Já desses 30 segundos De melodia Que levou o jingle do Jânio Hoje 30 segundos É a duração De um jingle inteiro, né? Se você não consegue Passar a sua mensagem 30 segundos Meu irmão, abraço Eu vou escutar outro candidato Você vê que no Falei Jânio, né? Eu tô confundindo as bolas aqui O Juscelino Ele leva um tempo A melodia, né? E a letra também Você precisa parar Prestar atenção Pra escutar Hoje você precisa parar Prestar atenção Numa campanha política Você já perdeu, né? Precisa ser uma campanha Que chame atenção Por si só, né? Um negócio, né? Mais midiático Muito rápido, né? Tempo de televisão Hoje, né? Pra cada candidato também Como hoje você tem Muito mais partidos E muito mais candidatos Do que antigamente Tem muito menos tempo De televisão Pra cada candidato também, né? Então antigamente As campanhas A televisão durava mais tempo O jingle durava mais tempo Enfim Tudo isso pra dizer que Acho que o tempo dos jingles E o tempo que se demorava Pra se desenvolver As letras E a melodia Mostra muito, né? Diz muito Sobre o espírito do tempo, né? Como era mesmo A própria mentalidade Das pessoas Na época E o tempo Em que se fazia as coisas Pra tomar um exemplo Hoje Muito mais pessoas Comem em restaurante Ou comem marmita, né? Do que Vão pra casa Cozinham Reúnem a família Comem E aí voltam Trabalhando Hoje, mano Comer aqui rapidão Pá, já voltar pro trabalho Se não tiver comendo Trabalhando, né? E eu não quero por isso Dizer que a vida Hoje tá pior, não Porque a vida hoje Está melhor Está muito melhor Mas estou dizendo Que as coisas Estão mais rápidas, né? E as pessoas Menos pacientes Vamos pra Pra finalizar esse vídeo Não ficar muito longo Escutar o clássico, né? A referência A grande referência Dos jingles Que é o jingle Do Jânio Quadros, né? Jânio Quadros É esperança Desse povo abandonado É a certeza De um Brasil Moralizado Pararca, meu irmão Vassoura, conterrâneo Famoso Varre, varre, vassourinha, né? Então, nos cursos Anticorrupção Que tá aí Desde que o mundo é mundo, né? Desde que a política existe Existe a corrupção E desde que a corrupção existe Existe o discurso anticorrupção, né? Das antigas já Então, a vassourinha Um grande símbolo Aí da campanha Do Jânio PTN, né? O partido que hoje É o Podemos, aliás Que mudou completamente De linha, de nome Um líder também populista, né? O Jânio foi um líder populista Inclusive Tem populista e cachaceiro Lembra o carinha Lembra o carinha nosso, né? Ele nos comícios Ia comendo pão com mortadela, né? Pra parecer mais popular e tal E ele raspava giz E jogava nos ombros do terno Pra parecer que tinha caspa Pra mostrar que ele era descuidado Não era vaidoso, né? Não era um político engomadinho, né? Certinho, igual os outros E é muito o que a gente vê hoje também, né? De candidatos, né? Querendo se mostrar diferente Do político tradicional Engomadinho O que é engraçado, né? A gente vê Uma campanha de 1960 Num político não querendo Se mostrar tradicional E fazendo um paralelo Com a política de hoje Bom, tem muito mais jingle Pra se ver, óbvio, né? Quem tá nos governando Hoje em dia Não é o Jânio Quadro, né? Não sei se você esteja aí Seja o Capitão América Brasileiro Esteja congelado Mas Não quero que o vídeo tenha, né? Uma hora Como eu disse na análise anterior Que estamos em momentos Muito mais dinâmicos Portanto Vamos deixar isso Pra mais próximos vídeos Vocês comentem aí Se vocês gostaram Aliás, também Se vocês não gostaram Também comente aí Que eu também nem vejo os outros Porque aqui estou Estou a serviço dos senhores Beleza? Um abraço E até nós Tchau